Olá, estamos chegando agora com mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente. E no programa de hoje, você vai ver. Especialista explica surgimento de teias de aranha em vegetação na Lagoa da Jansen. Coradores reclamam de transtornos causados por galeria no bairro São Francisco. Multas e juros em débitos de ICMS, IPVA e ITCD reduzidas no Maranhão. E ainda, momentos inesquecíveis são registrados em pontos instagramáveis de São Luís. Eu sou o Hélio do Oliveira e nosso programa já está no ar. Olá, estamos chegando agora com o nosso programa Comunidade Urgente. Seja muito bem-vindo, você que acompanha o nosso programa em qualquer canto do estado do Maranhão e até fora também do estado. Começa o programa agradecendo a sua audiência, a sua companhia desde já e convidando você para participar conosco. Você pode enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de problemas aí da sua rua, do seu bairro ou de algum ponto da sua cidade. 9865-5127. Participe. Nós vamos colocar a sua participação aqui no ar. Você pode pedir também um alô, mandar alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, pode fazer um elogio e, se preferir, uma crítica construtiva. 9865-5127. É o nosso canal de interação com você, telespectador, você internauta. Olha quem passa pela Lagoa da Jansen, em São Luís, já deve ter percebido que a vegetação no entorno da lagoa está cheia de teias de aranha. Um especialista explicou o fenômeno que acontece desde 2018. Confira na reportagem. Ricardo decidiu sair do escritório onde trabalha para registrar de perto o fenômeno das teias de aranha em um dos principais cartões postais de São Luís. Nunca tinha visto. A gente olha de cima ali, como eu trabalho aqui na frente, parece uma névoa em cima das árvores. Aí eu vim atravessar a rua de curioso. Eu sabia que era teia de aranha pela quantidade de inseto que tem todo dia. Muito inseto na parede. E eu pensei, pois esse tanto de inseto vai fazer crescer um monte de aranha. E aí eu confirmei aqui o tanto de teia de aranha que tem em volta de todas as árvores. Quem caminha diariamente na Lagoa da Janssen já percebeu que por aqui o cenário mudou. Eu achei uma coisa diferente assim porque eu não imaginava que aranhas podiam fazer tantas teias assim. Tipo assim, me surpreendeu bastante, né? Para o biólogo Maurício Mendonça, esse fenômeno já ocorreu em anos anteriores. E as aranhas não representam risco à população. O caso tem relação com a qualidade da água do local. Tudo indica que esse fenômeno é propiciado, vamos dizer assim, pelo desenvolvimento de um inseto. Então é um inseto aquático, parente da muriçoca que chupa sangue, mas ele não chupa sangue de ninguém. Mas ele é um parente da muriçoca, ele é aquático. E algumas espécies, como é o caso daqui, são muito adaptadas para se desenvolver em águas poluídas. Então quando a qualidade da água da lagoa cai, fica com a qualidade de uma água mais poluída, esses insetos reproduzem em grande quantidade. O professor afirma que mais de uma espécie de aranha se proliferou na região, mas uma delas possui uma característica peculiar de reprodução. Cada alteca, que é essa bolsa que a aranha carrega, tem capacidade para armazenar mais de 180 ovos. Como essas aranhas têm uma capacidade muito grande de reproduzir, então praticamente tem muita comida, todo filhote da aranha que nasce acaba virando um adulto. E aí vai continuando. Então é uma população que vai crescendo exponencialmente, como a gente chama. Em nota, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Maranhão afirmou que já realiza o plano de ações no Parque Ecológico da Lagoa da Jansen. E disse também que faz análises periódicas da qualidade da água do local, com análises de parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos. Afirmou também que realiza vistorias diariamente no local e monitoramento por drones. Como nasce muita aranha e tem muita comida, não morre quase nada. Aí a população vai crescendo. As jovens vão nascendo, vão amadurecendo sexualmente e vão reproduzindo. E aí vira esse espetáculo que a gente vê aqui. Não sei se é um espetáculo bonito, mas chama atenção. Realmente, o fenômeno chama atenção em quem passa ali pelo entorno da Lagoa da Jansen, na capital maranhense. Olha, no próximo bloco você vai ver moradores reclamam de transtornos causados por galeria no bairro São Francisco. E ainda multas e juros em débitos de ICMS, IPVA e ITCD reduzidas aqui no Maranhão. Já já eu volto, não sai daí. Tchau, tchau.